Oi gente, eu sou a Nath do Black Shine e hoje eu vou ensinar vocês a fazer estrelinha lateral. A estrelinha é um movimento simples da ginástica que fortalece o tronco e auxilia posteriormente a fazer movimentos mais elaborados. Depois vocês contem se esse vídeo ajudou vocês e como foi a experiência. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Um beijo e até mais. Música Música Por segurança, quando você estiver treinando, use colchonetes ou tatames. Em seguida, verifique se você tem espaço suficiente para fazer a estrelinha. Próximo passo. Imagine uma linha reta no chão. Fique na posição apropriada. Decida se sua estrela será para a direita ou para a esquerda, como preferir. Aponte o pé na direção onde será a estrela. Olhe para o ponto onde você vai colocar as mãos. Coloque primeiro a mão da frente no chão e pegue o impulso com a perna da frente para virar o restante do corpo. No início é normal sentir medo. Então você deve treinar várias, várias vezes para que seu movimento fique perfeito. Boa sorte! Música Música Música